Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como criar um blog profissional na Hostinger. Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. E para essa aula completa, nós estaremos utilizando a plataforma do WordPress. Caso você não conheça, a plataforma do WordPress é uma plataforma de criação de site e que hoje em dia é uma das plataformas mais utilizadas na internet. Então aqui fala, 43% da internet usa o WordPress e você pode criar várias coisas com a plataforma. Você pode criar site profissional, loja virtual, blog, fórum, você consegue criar várias coisas utilizando o WordPress. Então ele é fácil de usar, não tem muito segredo, basta você saber configurar e para isso você vai aprender aqui nesse vídeo, aqui nessa aula. E o melhor de tudo, ele é totalmente gratuito. Então você não vai utilizar nada mais pago para usar o WordPress. e eu ensino você maneiras de usar ele totalmente grátis, sem pagar mais nada de plugin ou tema. Então se você ver esse vídeo, até o final você vai aprender sem gastar mais nada fora o seu plano de hospedagem. E aqui na Hostinger, com o que você vai estar gastando é o plano de hospedagem e pelo próprio site inicial, já vai ter um pouco abaixo alguns planos de hospedagem que você pode escolher. E aqui ele já vai falar muito bem sobre cada plano e cada plano desse vai ser o suficiente para você começar com o seu WordPress. Se você quiser mais saber sobre a Hostinger e o WordPress, aqui em cima tem um botão no menu chamado WordPress que ao acessar vai levar você para uma página e aqui vai falar tudo sobre os planos de hospedagem, o WordPress, tudo com a Hostinger. Então você pode escolher qualquer plano desse. Se você quiser começar e pegar o plano mais barato, você pode utilizar o plano Premium que vai ser ótimo para você começar com esse seu WordPress. Para não deixar essa aula muito maior do que ela já vai ser, eu não vou mostrar como contratar a parte da hospedagem e configurar o domínio, pois é um passo que ainda vai levar um pouco mais de tempo para você fazer, então eu já vou pular direto para o WordPress. Mas caso você ainda não tenha contratado um plano de hospedagem que na Hostinger não tem o site WordPress, basta acessar o link aí na descrição com os tutoriais onde eu ensino você do zero. Eu quero contratar a Hostinger, contratar um domínio e configurar aqui na Hostinger com o seu WordPress. Então eu já vou pular o tutorial lá para dentro da plataforma WordPress. Então você vai contratar o plano aqui na Hostinger e depois vai para o WordPress. Então vamos acessar lá o nosso painel do WordPress. Então já dentro do painel aqui do WordPress, o que nós vamos fazer é começar fazendo a configuração dos plugs. Para isso, dentro do painel do WordPress, vamos no lado esquerdo no menu lateral e vamos vir até a opção de plugins, vamos clicar. Será aberto a página de plugins. Aqui no momento eu ainda não tenho nenhum plugin instalado. E o que eu vou fazer é vir acima e clicar no botão adicionar plugin. Será então aberto a página da biblioteca de plugins. E no lado da direita tem uma barra escrito pesquisar plugins. Aqui nós vamos em pesquisar plugins e vamos digitar a palavra Elementor. E ao pesquisar Elementor já vai aparecer diversos plugins. E o Elementor é esse aqui do meio chamado Elementor Website Builder. E ele vai ser o plugin que vai criar a página inicial do nosso blog. Então é com o Elementor que a gente cria páginas aqui no WordPress. Então é esse plugin que a gente vai usar. E além desse, nós vamos usar o aqui do lado chamado Essentials Addons for Elementor. Esse plugin aqui ele vai adicionar sistema de blog gratuito para a gente poder adicionar nas páginas. Então a gente vai utilizar esses dois plugins aqui. Para instalar o plugin, no meu caso aqui do Elementor, nós vamos vir em instalar agora. Basta clicar e aguardar até que ele termine a instalação. Após instalado o botão vai mudar para azul, escrito ativar e nós vamos clicar em ativar. Ao ativar o plugin do Elementor, ele vai redirecionar para uma página de configuração. E que essas configurações são algumas que você pode fazer no seu site. Mas são opcionais. Tudo que a gente for configurar, a gente vai configurando mais para frente. Então eu vou sair dessa página no lado da direita, no botãozinho do X, vou clicar para sair. Com isso ele já voltou para a página inicial do WordPress. E nós vamos novamente no lado da esquerda em plugins. Agora na página de plugins, mostrou o plugin do Elementor, que é o plugin que nós vamos utilizar para criar nossa página inicial. Nós vamos novamente acima adicionar plugins. E no lado da direita, escrever novamente Elementor. E após Elementor, nós vamos vir aqui no lado da esquerda e procurar pelo Essentium Addons for Elementor. E clicar no botão instalar agora. E com isso vai ter já o plugin do Elementor e o plugin Addon que a gente vai utilizar. São esses dois plugins principais. E depois vamos clicar em ativar. Você será redirecionado para uma página do Essentium Addons. E aqui nós vamos fazer a configuração. Então a primeira página, nós vamos escolher a opção de básico. No lado da direita, vamos clicar em próximo. Aqui no elementos, essa parte aqui é bem importante. Ele vai pedir para a gente ativar os elementos que a gente precisa. O que a gente vai utilizar aqui, de fato, é mais abaixo, onde está elementos de conteúdo dinâmico. Vai ter a opção de grade de posts. E nós vamos marcar. São essas a opção mais importante que a gente vai utilizar. E vai ter vários outros blocos. Se você quiser, tem tudo isso de bloco que você pode utilizar. Você pode ativar todos. E fica o seu critério. Eu vou ativar apenas aqui, fora os que já estão ativos, o grade de posts. Após isso, vamos no lado da direita, em próximo. Vai ter a opção do Pro. Então aqui ele dá a opção de você contratar a versão paga desse plugin. A gente vai ignorar e clicar em próximo. Vai ter a configuração do template.ly, que é um tipo de templates prontos do Elementor. Eu vou ignorar também. Vou clicar em próximo. E na última página tem as integrações. Ou seja, outros plugins que ele faz configuração junto com o Essential. Nós vamos ignorar e vir abaixo no próximo. Aqui ele pede para a gente se tornar ainda mais incrível. Ou seja, sendo um colaborador e enviando informação. Eu vou clicar em não. E prontinho, com isso agora a gente finaliza a configuração do Essential. E já temos os dois principais plugins que a gente vai utilizar aqui no nosso blog. E agora nós vamos colocar a aparência, que seria de fato o blog. Para isso, vamos novamente no lado esquerdo. E dessa vez nós vamos vir na opção de aparência. Vamos clicar. Será aberta a página de aparência. E aqui é a página onde fica os temas do nosso WordPress. Então, ele usa sempre um tema ativo, que é o que está aparecendo na página. Se a gente acessar o nosso site agora, vai estar aparecendo o tema 2024. Então, esse tema aqui. Porém, o que nós vamos fazer é adicionar um novo tema. Para isso, vamos acima, clicar no botão adicionar novo tema. Será aberta uma nova página. E aqui vai ter vários temas que você pode utilizar. Então, de fato, tem milhares de temas na biblioteca do WordPress que você pode utilizar. E tem tema para tudo. Para loja, para blog. Então, o que não falta aqui são temas. E o que vai mudar é o visual e a configuração de cada tema individual. O que eu recomendo você utilizar para criar o blog é o tema OceanWP. Então, aqui já vai aparecer o OceanWP. Outros temas muito bons são o Astra e o Neve. São dois outros temas muito bons. Inclusive, aqui no canal eu já ensinei a fazer vários vídeos com o Astra. Porém, nesse vídeo específico, a gente vai utilizar o OceanWP. Ele tem um template ótimo para o que a gente quer utilizar. Então, aqui no OceanWP, o que eu vou fazer é clicar no botão instalar. Então, basta guardar a instalação. E depois instalado, basta clicar em ativar. E com isso, agora a gente já ativou o tema do OceanWP. Se a gente acessar o nosso site, ele já está diferente. Ele já mudou. Claro, isso aqui ainda não é o blog. Ele ainda não está pronto. Ele é só uma configuração do OceanWP sem configurar nada. Porém, já está aqui corretamente. Já mudou a aparência do nosso site. Ao ativar o OceanWP, você vai ver uma caixinha aqui falando fantástico, você é incrível, falando mais um monte de coisa. E abaixo tem um botão chamado instalar e ativar o OceanExtra. Que é um outro plugin desse tema OceanWP. E nós vamos ativar. Então, basta clicar em ativar e aguardar enquanto ele está fazendo a instalação. Após aguardar um pouquinho, você pode atualizar a página que o plugin já foi instalado com sucesso. E agora, aqui no lado da esquerda, você vê que ele adicionou um botão chamado OceanWP. Então, até o momento, em plugins, nós vamos ter o Elementor, o EssentialDons e o OceanWP. São os três plugins primários que a gente vai instalar. Agora, o que a gente vai fazer é vir no lado esquerdo, acima, na opção OceanWP, para acessar as configurações do tema. Na página seguinte, ele vai agradecer por a gente ter instalado o OceanWP e vai pedir informações. E para a gente receber informações também no e-mail do OceanWP, eu vou vir no lado da direita e clicar em Skip para pular. E agora, abriu a página do painel do OceanWP. Aqui tem diversas configurações e dicas para você usar. Então, se você acessar aqui, ele vai dar várias informações, várias coisas para você. Então, aqui, primeiro ele vai falar sobre a versão paga do OceanWP. Vai ter o status do tema, as configurações rápidas. Então, para você configurar a sua logo, o 5i, com as cores primárias, a tipografia, a barra superior, o cabeçalho, widgets do rodapé, o rodapé inferior. Tem a opção de baixar, que aí já vem o Ocean Extra. E também tem a opção de baixar o tema descendente do Shield. E várias opções. E aqui no lado da esquerda também tem vários atalhos. Então, tem o botão de personalizar, o botão de instalar a demonstração, imagem, migração e tudo mais. Tem um monte de configuração. O que nós vamos fazer é vir aqui no lado da esquerda e vir no botão instalado, instalar demonstrações. Vamos clicar. Vai abrir a nossa página para a gente descer aqui na aba de instalar demonstrações. E o que vai aparecer agora são templates prontos para você instalar no seu site. Então, aqui já vai ter várias coisas prontas. Então, ele vai ter várias categorias. A gente já pode vir aqui na opção de blog. Ele vai pesquisar por apenas blogs. E aqui, atualmente, nós temos quatro. Que é o template Maria, o Blogger, o Personal e o Travel. Você pode escolher. Se você quiser ver melhor cada um, basta clicar no botão pré-visualização ao vivo. Você vai clicar e ele vai abrir. Ao abrir, vai aparecer então como o seu site, o seu blog vai aparecer depois de importar esse template. E aqui você pode escolher o que você achar melhor. Então, tem todas as opções. E todas essas aqui que aparecem são gratuitas. Para esse vídeo, e o que eu recomendo, é escolher a opção do Travel. Então, se eu acessar aqui no Travel, vai aparecer uma página inicial. Aqui, basicamente, um textinho sobre você, sobre o seu blog. Algumas informações adicionais. E as postagens. Então, os posts populares. As viagens de aventura. Então, vários tipos de posts aqui. E se viermos na opção Blog, vai aparecer a página de blog. E aqui, nós vamos ter então as postagens do blog. Então, é esse aqui que eu vou utilizar. E para importar, basta clicar no botão Importar. Ao importar, o que ele vai aparecer? Um pop-up. Falando sobre a importação da demonstração do Travel. E vai aparecer plugins necessários. Aqui, ele vai pedir o Ocean Extra. O Elementor. E mais alguns plugins. Onde está o botão Instalar agora? Quer dizer que o plugin é gratuito. E onde está o botão Obtenha esse complemento. O plugin é pago. Mas você não é obrigado a utilizar eles. Então, a gente não vai comprar nada. Só vamos utilizar o Elementor gratuito. E o OceanWP gratuito. Então, a gente não vai comprar. O que vai fazer? Vai vir então aqui onde está Ocean Custom Sidebar. Vamos clicar em Instalar agora. Ocean Social Sharing. Vamos clicar em Instalar agora. E o W Performance, que é de formulário de contato. Vamos clicar em Instalar agora. Então, basta clicar e aguardar enquanto todos vão ser instalados. Depois de aguardar e todos estivarem com ativo ou ativado. Abaixo, onde está Obtenha esse complemento. Nós vamos ignorar. Se você clicar aqui, ele vai abrir uma página do próprio tema. Mostrando a versão paga. E o que nós vamos fazer é vir para baixo. Clicar no botão Ir para a próxima etapa. Aqui, ele vai perguntar o que a gente deseja importar. Nós deixamos tudo marcado. E clicar no botão Instalar essa demonstração. E agora, ele vai importar. E basta aguardar alguns minutinhos. Após aguardar, vai mostrar demonstração importada. E tem o botão Veja o Resultado, que você pode clicar. E ele vai abrir o seu site. Aqui, então, mostra o site na página principal. E vai mostrar já o nosso blog. O que não vai aparecer aqui, diferente do nosso template, são as postagens, que não aparecem aqui. Já que a gente não adquiriu o plugin, que era pago. Mas a gente vai utilizar o Accenture Addons para botar o blog. Então, aqui já está a nossa página. Isso já é o nosso site. Se a gente acessar o site, a gente vai ver isso. E aqui tem um menu superior. E se a gente acessar, por exemplo, a opção de blog, já vai mostrar o blog corretamente com as postagens. Então, ele importou postagem. E esse vai ser o blog do nosso site. Se a gente acessar qualquer postagem, ele vai mostrar, então, as informações. E agora, com isso, você já tem um blog no WordPress. Então, isso aqui já é um blog. Claro, a gente não fez a personalização. Não criou postagem. Não fez personalização. Mas o blog já está criado com sucesso. Se qualquer pessoa acessar o seu domínio, já vai abrir esse blog corretamente. E agora, o que nós vamos fazer é fazer a personalização. Então, a primeira coisa, eu vou personalizar o tema e depois a página inicial. Então, a página inicial eu vou deixar por último. E eu vou focar na parte do blog mesmo. Então, vamos voltar para o nosso WordPress. Aqui onde está a importação importada. Eu vou clicar no X. E agora, vamos ir novamente no lado esquerdo, na opção de aparência. Vamos clicar. Será aberta novamente a página de temas. E aqui onde está OceanWP, podemos vir personalizar. E eu clicar em personalizar, vai abrir a página do nosso site. E aqui a gente vai ter a opção de personalizar todo o nosso tema. A página inicial, ou seja, o que está entre o cabeçalho e o rodapé, ela não é personalizada por aqui. Isso é em outra página. Então, ao lado esquerdo, tem tudo que a gente pode personalizar esse tema. Então, tem a identidade do site, os menus, os widgets, as configurações da página inicial, a tipografia, opções gerais, blog, cabeçalho, barro superior, widgets do rodapé, rodapé inferior, parra lateral, CSS e JS personalizado e compartilhamento social. Então, são tudo isso que a gente pode personalizar. E eu não vou mostrar exatamente o que é cada coisa passo a passo, porque senão ia ficar muito grande essa aula. Você pode acessar cada um em verbo, mas eu vou dar um geral e vou mostrar para você o que você vai configurar que é necessário. Então, a identidade do site vai ser o título do seu site. Então, se você quiser trocar o título, você pode o título e trocar a descrição. E aqui você vai colocar o ícone do site, que seria o 5 ícones, que é o que vai ficar na aba do seu site. Em seguida, temos o menu, que vai ser o que vai aparecer aqui, que está como Home, Blog, Adventure, Travel Tips. Então, são essas opções. Isso aqui a gente vai configurar depois de fazer as páginas, mas aqui é onde você vai setar o menu. Em seguida, nós temos as opções dos widgets. E aqui no widget vai aparecer a opção do rodapé nessa página. Então, a gente vai conseguir personalizar o rodapé. E no blog, se a gente vier na opção blog, vai aparecer aqui a barra lateral. Então, depois a gente vai mexer na barra lateral. Então, se eu vir aqui em Home, ele vai voltar para a página inicial. Temos as configurações da página inicial, onde ele vai setar qual vai ser a página inicial do nosso site. Aqui ele pegou a Home e a página de posts, o blog. Então, eu vou deixar assim mesmo, não vou mexer. Em seguida, tem a tipografia. E aqui vai ser a aparência das letras. Então, você consegue definir várias configurações do tipo de letra, tamanho, cor e tudo mais. E você consegue mexer aqui na opção de tipografia. Em opções gerais, tem a configuração do estilo geral, ou seja, a cor. Configurações gerais de layout e tudo mais. Então, o que eu recomendo é você ver cada um desse aqui. Você vai conseguir configurar várias coisas no seu site. São pequenos detalhes, são pequenas cores. Então, configurações gerais, título da página, ou lá para cima, paginação, formulário, botão tema. Então, são várias configurações que você consegue mexer personalizado, cada um. Então, eu recomendo você ver com calma que cada coisa aqui faz de edição. Aqui nós temos a configuração do blog, que eu já vou mexer. Aqui é uma parte bem importante para a gente utilizar. Porém, o que eu vou começar aqui no cabeçalho. Então, se eu vier em cabeçalho, vai aparecer então aqui o nosso cabeçalho. A primeira coisa é o geral. Se a gente vir em geral, ele vai pedir o estilo. Então, aqui a gente tem o estilo mínimo e você consegue colocar se quer o estilo transparente, o menu superior, se quer tela cheia, se vai querer no centro. Então, tem várias configurações vertical. Então, você consegue colocar na lateral. E aqui você vai definir o cabeçalho personalizado, que você consegue selecionar o modelo. Eu vou deixar a opção mínimo, que é o padrão, que é a logo na esquerda, o menu e o sistema de busca na direita. Você consegue definir a altura. Então, se você quiser, você consegue deixar ele maior ou menor. Eu vou deixar 64, que é o padrão. Em seguida, tem cabeçalho com largura total. Você pode colocar para ele ficar com largura total. Bordo inferior, você consegue colocar. E aqui tem a cor do fundo. Se você quiser, você pode colocar uma cor do fundo. Então, consegue alterar a cor, por exemplo. E pode escolher aqui em toda a palheta de cor disponível, ou colocar um código de cor. Então, fica ao seu critério. Então, já tem uma cor aqui para usar. Então, eu vou colocar o código da cor. E ao trocar a cor, ele vai trocar aqui o fundo. Se você botar uma borda, você consegue definir a cor da borda. E também tem um preenchimento, que você pode colocar, que ele vai mexer apenas em uma parte que você selecionar. Em seguida, tem a opção de mídia do cabeçalho. Se você quiser, você consegue configurar, por exemplo, um vídeo para colocar no cabeçalho, uma imagem. E fica ao seu critério. Abaixo, tem uma coisa muito importante, que é o logo. A logo aqui, por padrão, aparece como travel, mas a gente consegue mudar. E aqui, logo, para mudar, você já apresenta o logo, que vai ficar do seu blog, do seu site. Se você quiser, você pode remover. E aí, ele vai colocar apenas o título do seu site, como a logo. Ou você pode vir em logo, clicar em selecionar logo. Ele vai abrir a biblioteca. E aqui na biblioteca, você vai no lado da esquerda, enviar arquivo. E vai enviar um arquivo do seu computador. Então, eu já tenho uma logo aqui. Eu vou arrastar aqui para dentro. Vou soltar e vai aparecer, então, a minha logo aqui. Ela é uma logo branca. E eu vou vir no lado da direita, clicar em selecionar. Ele pede para cortar a logo. Eu não vou cortar, eu vou deixar ela inteira. E vou clicar em recortar a imagem. E após salvar aqui no logo, ele apareceu a logo novamente. E o que eu vou fazer é vir aqui na opção onde está a logo de alta resolução retina. E eu vou colocar novamente a minha logo. Então, eu vou selecionar a imagem. E após colocar a logo, ela ficou bem grande aqui. Porque a minha logo está no tamanho grande. Porém, tem a opção aqui de largura máxima. E a gente consegue mexer na largura para mudar o tamanho. Então, você pode escolher como vai ficar o tamanho da sua logo. Então, eu vou deixar em 190 pixels. E tem a opção de altura máxima. Aí, fica o seu critério de configuração. Depois da logo, tem a configuração do menu. Onde aqui no menu, você consegue selecionar qual menu você vai utilizar. E as configurações estão aqui no menu. Você consegue definir a posição. Se ele vai ficar na direita, no centro ou na esquerda. Você consegue colocar se vai ser ícone do menu suspenso. No nível superior, segundo nível superior. Então, tem várias configurações. Efeito nos links. Se você quiser, você consegue colocar. Efeito nos links. Fica tudo ao seu critério. Então, tem várias configurações que você pode fazer aqui. Para o menu, eu não vou mexer nada. Eu vou deixar o padrão, que já vem mesmo. Mas você consegue alterar a cor do link. Alterar a cor ao passar imagem. O que não falta é configuração. Aqui, você pode mexer. Tem a opção de menu social. Que você pode ativar, mas você já é desativado. E tem o menu para dispositivos móveis. Que você também consegue personalizar individualmente. E após configurar o menu, tem a opção de barra superior. Que é essa barra que aparece preto acima. Se eu vier em barra superior. Vai ter a opção de geral, que você pode vir. Ele tem ativar a barra superior. Você pode desativar se preferir. Ou deixar ativada. E aqui tem a visibilidade de mostrar em todos os dispositivos. Estilo que o conteúdo é à esquerda, redes sociais e à direita. Que consegue alterar também. Fica então 100% ao seu critério de como vai ficar. Tem a opção de preenchimento de cores. Que você consegue alterar também. Então é possível mudar todas as cores. Aqui na barra superior tem o conteúdo. E aqui no conteúdo, ele vai aparecer um código HTML. Que ele já importa. E aqui ele vai aparecer então um e-mail. E um botão de login e de registro. Se você quiser, você consegue configurar um sistema de login. Ou um sistema de registro para o seu blog. E as pessoas vão poder se inscrever no seu blog. Mas eu não recomendo. Então eu vou tirar essa parte de login. Porque eu não vejo sentido. Mas eu vou deixar o sistema do e-mail. E eu vou deixar como você pode deixar esse e-mail clicável. Então aqui tem o e-mail. Se eu colocar o mouse em cima. Ele vai mudar de cor. E vai aparecer clicável. Eu posso clicar. E eu clicar por exemplo aqui no Windows. Ele vai mostrar o sistema para enviar o e-mail. Pelo Windows no celular vai abrir a caixa de e-mail. O que é bem legal. Então aqui no código da esquerda. Você pode ver que tem algumas tags. E o que eu vou fazer. Vim aqui no meio. Vai ter uma tag. Começa com sinal de menor que. E depois i. Eu vou vir onde começa esse i. E vou até o final. Eu vou apagar onde está escrito o login. Registro. Eu vou deixar tudo apagado. E vou deixar apenas o e-mail. E o que você vai fazer. Vai vir onde tem o e-mail. Info arroba. Youroceanwpsite.com E vai colocar o seu e-mail. Então entre os símbolos. Eu vou apagar. E vou colocar o meu e-mail. Como por exemplo. Tutorial. Arroba. Hostube.com Do meu e-mail. E aqui. Na linha. Terceira. Tem a opção de. Href. Dois pontos. Igual. Aí vai ter uma aspa. E vai ter escrito. Mail. To. Dois pontos. E depois começa. Info. Arroba. Youroceanwpsite.com Você vai fazer. Vim depois dos dois pontos. Até o final do e-mail. Vai apagar. E colocar o seu e-mail. Como eu fiz anteriormente. Então vamos colocar o nosso e-mail. E essa configuração. É da Algarref. Para ele configurar o e-mail. E com isso agora. Se alguém clicar. Nesse botão. Vai direcionar para o meu e-mail. E eu vou deixar assim mesmo. Então vou. Voltar. E agora tem a opção das redes sociais. Clica do lado direito. Em redes sociais. Ao clicar. Tem a primeira opção. De ativar. A rede social. A gente pode desativar. Se não quiser. A rede social nenhuma. Mas se ativar. Você consegue. Configurar. As redes sociais. Então aqui. O tamanho da fonte. O preenchimento. A cor dos links. Então você consegue. Alterar a cor. A cor é para usar o mouse. E o mais importante. É abaixo. Onde vai ter rede social. Aqui ele está com a rede social. Como se fosse. Um jogo da velha. Uma hashtag. Porque essa hashtag. Não leva a lugar nenhum. Ela redireciona. Para a mesma página. Que está. Mas ele usa de exemplo. Aqui o que vai acontecer. Se você apagar. Por exemplo. Aqui o Twitter. Se eu apagar. E deixar sem nada. Ele vai. Desaparecer. E se eu colocar aqui. Jogo da velha. Mas não vai funcionar. Não vai levar para o Twitter. Não vai aparecer nada. Mas se eu colocar. Por exemplo. Twitter.com.br. Exemplo. Host2b. Que seria o meu usuário. Agora. Se alguém clicar no botão. O ícone. Do Twitter. Ele vai me levar. Para a minha página. Então você pode fazer isso. Com todas. As redes sociais. E as que você não quiser. Por exemplo. Não quero. Pinterest. Não quero. Dibble. Não quero. VK. Eu vou colocar o jogo da velha. Aqui também. Só para usar de exemplo. Mas do seu lado. Você vai colocar. A sua rede social. Então eu vou criar apenas. Twitter. Facebook. Instagram. E YouTube. Aí o Vime. Eu vou tirar. O Vine. Eu vou tirar. O RSS. Eu vou tirar. E aqui. Tudo o resto. Tem diversas. Redes sociais. Que você pode colocar. Mas apenas. Onde você colocar o link. Que vai aparecer. Aqui em cima. E com isso. São essas configurações. Do cabeçalho. Então o cabeçalho. E a barra superior. São as únicas. As configurações. Para fazer. Referente ao cabeçalho. Agora nós temos. O rodapé. Então se a gente descer até o final. Vai ter o rodapé. E que o rodapé. Funciona de dois métodos. Ele tem o Widget. Do rodapé. Se eu clicar. Vai aparecer aqui. O Widget. Se eu desativar. O rodapé. Basicamente. A gente vai sumir. Então eu posso deixar ativado. E que vai aparecer. A visibilidade. O rodapé fixo. Efeito paralaxe. Então tem várias configurações. Que eu posso. Estar fazendo. As configurações. Do Widget. Do rodapé. Então se você quiser. Você pode ver. Cada uma. E ver como funciona. Mas agora. Se eu vier. No opção. Do rodapé inferior. Vou clicar. Vai aparecer a opção. De ativar o rodapé inferior. Eu posso desativar. E o rodapé inferior. Seria então. A opção aqui embaixo. Onde está escrito. Copyright. E um textinho. Então aqui vai ter a copyright. No campo. Direitos autorais. E você pode. Alterar o texto. Então por padrão. Está como. Copyright. O ano. E depois. Mais um monte de texto. Levando para o site. Do Ocean.wp. E você pode colocar. Por exemplo. Apenas copyright. E o ano. Então você vai apagar. Então aqui vai ficar. Apenas copyright. E o shortcode. Do ano. Se você quiser. Você pode colocar. Por exemplo. Um traço. E criado. Com muito carinho. Pela sua empresa. Então vou colocar. Por exemplo. Então coloquei aqui. O texto. Criado com muito carinho. Por host to be. Então aqui vai ficar. O nome. Do host to be. E a data. Aqui a data. As vezes ele mostra. Como shortcode. Mas quando eu salvar a página. Vai mudar para o ano. Corretamente. E outras configurações. Que você pode fazer. Como preenchimento. Alterar a cor do fundo. Cor do texto. Cor dos links. E agora. Para a gente alterar. O que aparece. No rodapé. Nós vamos voltar. Aqui para a configuração. E nós vamos na opção. De widgets. E aqui em widgets. Vai ter a opção. De rodapé 1. Se a gente clicar. Vai abrir o sistema. De widgets. O sistema de widgets. Ele aparece. Como blocos. Então se eu vir aqui. E colocar o mouse. Ele vai aparecer bloco. Então o que vai ter de bloco aqui. O primeiro. Um código. HTML. Com a logo. Depois o sistema. De e-mail. E. As redes sociais. Então o que eu vou fazer. Eu vou vir aqui. No primeiro. Vou clicar em cima. E ele vai mostrar. Falando que. Esse widejet. Pode conter código. Que funcione melhor. No novo widejet. De HTML. Pois assim. Ele é mais antigo. Mas ele vai aparecer. O código aqui. Do HTML. Então ele aparece. O conteúdo. Um código. P. Seria da logo. E depois o texto. O que eu vou fazer aqui. Você pode personalizar o widejet. Se você quiser. Você pode. Editar esses blocos aqui. Ou adicionar novos. Então por exemplo. Se você clicar aqui. Adicionar novo. Vai aparecer uma biblioteca. Você pode vir. Navegar por todos. E vai ter diversos widejets. Então tem opção de parágrafo. Título. Lista. Citação. Código. Que você consegue colocar HTML. Aqui tem diversos. O que não falta. É bloco. Para você escolher. Então tem opção de ícones. De redes sociais. Tem opção do tema. Então de verdade. Tem vários blocos. Que você consegue fazer. Para criar. O seu rodapé. O que eu vou fazer. É algo simples. Que é aqui na opção. Do texto. Eu vou apagar. Todo esse conteúdo. Então eu vou apagar aqui. Onde está escrito. O P. Vou vir aqui em P. Vou utilizar o código. Aqui onde está. O H2. Que aproveitar. Já que ele já está escrito. Bonitinho. E vou alterar o texto. Onde está. Subscribe to your new Lester. Vou vir aqui no texto. Vou apagar. Editar. Siga-nos em todas as redes sociais. Então eu coloquei aqui. Ele já. Alterou o texto. E aqui na opção. Onde está. O campo da Newsletter. Eu vou simplesmente apagar. Para a gente não ter Newsletter. E em seguida. Onde está o ícone das redes sociais. Nós podemos clicar. E você vai conseguir personalizar as redes sociais. Então eu vou colocar aqui. Título. O estilo. Você consegue alterar. Se você quiser. Você consegue mexer. As configurações. Eu vou deixar na opção simples. E aqui. Se descer. A configuração vai certamente igual. Então cor do fundo. Cor do ícone. Para o coral passar o mouse. Você pode alterar. E em seguida. Em link das redes sociais. Vai funcionar exatamente. Onde estiver. Twitter. Facebook. Você pode colocar. As redes sociais. Que você quiser. Então eu vou apagar. Os que eu não quero. Vou deixar apenas. Então. O YouTube. Vou tirar o Flickr. Vou tirar o Pinterest. O LinkedIn. Vou deixar apenas. Então. Twitter. Facebook. Instagram. E YouTube. Que é as redes sociais. Que eu quero aqui. Nesse caso. A gente personalizou. Apenas o rodapé. Com uma divisão. Só com uma única coluna. Se você quiser. Você pode colocar. Mais colunas. Então basta vir aqui. Na opção. Wide Jets. Do rodapé. E vai ter aqui. No meio. A opção de colunas. E você consegue colocar. Para duas. Três. E até quatro. Colunas. E aqui na opção. Wide Jets. Vai ter. Rodapé. Um. Dois. Três. Quatro. E você consegue. Configurar individualmente. Com os. Os Wide Jets. No meu caso. Então. Eu vou deixar apenas. Coluna 1 mesmo. E não vou mexer. Mais em nada. E com isso. Eu finalizo a configuração. Então. Do rodapé. Agora. O que eu vou fazer. É vir. Acima. Aqui no nosso menu. Ele vai ter opção de Home. E vai ter opção de Blog. Eu vou clicar em Blog. E agora. Eu vou conseguir. Visualizar o Blog. O Blog. Tem a configuração do Blog em si. E tem a configuração da Barra Lateral. Se a gente vir aqui no lado esquerdo. Na opção Barra Lateral. Vai ter as configurações. Que a gente pode fazer. Então. O primeiro. É Cor de Fundo. O preenchimento. Tem a opção de Tag. De Título. Aqui tudo. Você consegue. Configurar. Como vai aparecer. A Barra Lateral. E agora. Para a gente. Personalizar. O que aparece. Aqui. Vai ser exatamente. Igual. O Rodapé. Então. Eu vou vir aqui. Na opção de White Jets. E vai ter agora. Duas opções. Vai aparecer. Barra Lateral. Padrão. Então. Eu vou clicar. E vai aparecer. Exatamente. Igual. O sistema do Rodapé. Vai aparecer. Todos os White Jets. E aqui. Se a gente descer. A gente consegue. Então. Adicionar. Novos White Jets. O que eu vou fazer aqui. O que eu recomendo. Eu vou. Então. Deixar. Bem simples. Você consegue. Personalizar. A Barra Lateral. Como você quiser. Tem vários. Blogs. Várias coisas. Que utilizam bastante elementos. Eu prefiro. Algo mais simples. Então. O que eu vou fazer. Eu vou apagar. A opção de. Aqui onde está. Posts recentes. Vou apagar. A opção de. Comentários. Então. Vou apagar. Onde está. Os comentários. E o texto de comentário. O sistema de pesquisa. Eu vou deixar. Onde está. About Me. É legal. Se você quiser. Falar um pouco. Sobre você. Então. Aqui em. About Me. Você pode clicar. Aí. O título. Você pode alterar. Para. Exemplos sobre mim. E que você consegue. Colocar uma imagem. Então. Você pode subir. Por exemplo. A imagem do seu Facebook. Ou pode vir. Enviar imagem. E aqui. Enviar imagem. Você consegue. Selecionar uma imagem. Você consegue. Alterar o seu nome. Vai aparecer. Consegue colocar o texto. De fato. Sobre você. Tem a opção do estilo social. E aqui. Abaixo. Vai ter as redes sociais. Que é exatamente. O mesmo sistema de antes. Então. Você consegue. Colocar o Twitter. Facebook. Instagram. LinkedIn. Pinterest. E aí. Basta você informar aqui. E a pessoa vai poder saber. Sobre você. Os outros. Whitejacks. Tem a opção de newsletter. Eu vou tirar newsletter. Também. Não recomendo. Botar. Tem sistema. Tem um sistema. De redes sociais. Aqui. Como a gente. Já tem no rodapé. E no cabeçalho. Eu vou tirar aqui. Dessa página. Agora. Tem a opção dos recent posts. Que seriam os posts recentes. Isso eu acho legal. Então. Eu vou desçar. Só simplesmente. Vou clicar. E onde está. Recent posts. Volterá para. Postagens recentes. Em português. Apenas traduzir. Tem o número de postagens. Que você pode colocar. Aqui. Por exemplo. Tem cinco postagens. Aí. O tipo de post. Post. Mesmo. Vamos estar por taxonomia. Não. Termos. A gente não vai colocar. Se você quiser. Você consegue colocar. Ordem. Descendente. Ou seja. Vai aparecer. Do mais novo. Para o mais antigo. E ordenar. Por data. Abaixo. Tem a opção do calendário. Eu também. Vou simplesmente. Apagar. E com isso. Já temos. Então. A nossa. Barra lateral. Lembrando. Você pode adicionar. O que você desejar. Na barra lateral. O que não falta. Que são recursos. E widgets. Então. Vai depender. Tudo da sua. Criatividade. E do tempo. Que você vai dedicar. Aqui. Depois. De configurar. A barra lateral. Agora. A gente pode configurar. O blog. Em si. E para configurar. O blog. Na opção. Vamos ter aqui. Em blog. Podemos clicar em blog. Ele vai ter a opção. Entradas de blog. E post único. Entradas de blog. Vai ser. Essa página. Aqui. Chamada o blog. A gente consegue. Escolher. O layout. Dos arquivos. Entradas. Podemos alterar. Entre os layouts. E ele vai mudar. Então. O primeiro. É com. O blog. E as postagens. Na esquerda. E a barra lateral. Na direita. O segundo. É a barra lateral. Na esquerda. E o blog. Na direita. O terceiro. São só as postagens. Sem barra lateral. O quarto. É uma configuração. De ocupar a página inteira. E o quinto. Já é um pouco mais diferente. Que aí. Tem mais artigos. Então. Tem barra lateral. Na esquerda. E na direita. E no meio. O blog. Eu vou deixar. O padrão. E aqui. Tem. Ordem da barra lateral. Então. Conteúdo. Barra. Barra lateral. Tag do título. H2. Sistema de adicionar. Soberposição. Imagem. Quando a gente coloca. O mouse. Ele fica meio escuro. Vamos deixar ok. Estilo do blog. Aqui. Você consegue alterar. Se quer. Imagem grande. A imagem vai ficar grande. Se quer grade. Então. Aqui. Vai ficar em grade. Então. Vai do seu. Critério. Pode deixar em miniatura. Que é o que eu prefiro. Eu gosto mais da opção. De miniatura. Você pode escolher. Essa posição. Vai ser na esquerda. Ou na direita. Da imagem. Posição vertical. Superior. Centro. Inferior. Você consegue colocar. Largura da imagem. A altura da imagem. Consegue alterar. A cor da categoria. Então. Aqui tem a categoria. Você consegue alterar. A cor do texto. Da categoria. Consegue alterar. Qual passar o mouse. Então. Tudo você consegue editar. Tem a opção. Da página ação. Então. Aqui abaixo. Estilo de página ação. Você pode deixar o padrão. Que é 1, 2, 3, 4. Você pode colocar. Rolagem infinita. Então. O conteúdo vai rolando. Até o final. E pode colocar a opção. De próximo. Barra anterior. Eu vou deixar o padrão. Separador de meta. Que seria as informações. Aqui então. Número de comentários. A data. Eu vou deixar o padrão mesmo. E são essas configurações. Que a gente pode fazer. Na página do blog. E agora. Tem a opção de post único. Então. Aqui no post único. Podemos clicar. E para ver as alterações. Nós vamos clicar em qualquer post. Então. Eu vou clicar aqui no post. Ele vai abrir a página. E que a gente tem as configurações. Então. O post único. Ele vai aparecer. Então. O cabeçalho superior. Com o título do post. As informações. O autor. E aqui vai ter. Então. Do lado esquerdo. A postagem. E no lado direito. A barra lateral. Então. Aqui a gente pode escolher o layout. Da mesma forma. Como por exemplo. Se a gente quiser. Consegue colocar apenas. O layout central. Sem a barra lateral. Então. Fica o seu critério. Eu vou deixar aqui. O mesmo estilo. Barra lateral. Abaixo. Tem. Título. Do título do post. Então. Estilo. Em versão de cartão. Você pode colocar. E personalizar. Então. O padrão. Pode colocar introdução. Pode colocar cobrir. Pode colocar cartão. Então. Aqui tem vários. Fica totalmente ao seu critério. Como você. Vai preferir. Tem opção de tela. Inversão de tela. Então. Realmente. Fica ao seu critério. Eu vou colocar o padrão. Tem gente que gosta. De colocar maiores informações. Mas aqui o padrão. Que é o blog. E as informações. Então. Data. A categoria. E a postagem. Simples. Aí. O estilo. Da tag. Título do cabeçalho. Então. Aqui tem blog. Ou título do post. Então. Você pode colocar. Vai. Como título do post. Você consegue colocar. A imagem. Destacada. No cabeçalho. Então. Também consegue colocar. A escolher. Quando vai ficar. A esquerda. Centro. Ou direita. E em seguida. Você consegue configurar. Os posicionamentos. Dos elementos. Então. O que tem. É o título. Então. Primeiro. Vai ser o título. Que vai aparecer. Então. Aqui você consegue. Ocultar o título. Se você quiser. A imagem. Destacada. Ela sempre vai aparecer. Em cima. Então. Na configuração. Do artigo. Do post. Vai ter a imagem. Destacada. Depois eu vou mostrar. Para você. Tem a opção. De conteúdo. Você consegue. Tirar o conteúdo. Tem a opção. Das tags. Então. Você consegue. Colocar. Ou tirar as tags. O sistema de compartilhamento social. Então. Nesse sistema. Aqui. A pessoa vai poder. Compartilhar. Nas redes sociais. Tem a opção. Do link. Próximo. Barra anterior. Caixa do autor. Se tiver informações. Sobre o autor. Posts relacionados. Comentários. A opção de meta. Que seria as informações. Você pode deixar. Ou tirar. Eu vou tirar. E que no sistema de meta. Vai aparecer. Para configurar ou não. Como eu deixei. Sem meta. Não vai aparecer. Aí tem o separador de meta. Tem a opção. De que. Taxonomia. Próximo. Anterior. Que você pode escolher. O que ele vai definir. Como anterior. Ou próximo. Tem a opção. Categoria. Tag. Ou data. Eu vou deixar. O sistema de data. Contagem. De posts. Relacionados. Você pode colocar. Mais posts. Aqui ele vai aparecer. Se tiver. Eu vou deixar. Apenas como 3. Que já vem o padrão. E colunas. Também. Você pode colocar. Mais colunas. Ou aumentar. A quantidade de colunas. Fica ao seu critério. Sistema de taxonomia. De posts. Relacionados. Categoria. Ou tag. Eu vou deixar. Categoria. E você consegue. Definir também. A largura. E a altura. Da imagem. E por fim. Posição. Dos formulários. De comentários. Você consegue. Deixar antes. Ou depois. Então. Aí os comentários. Primeiro. De formulário. Ou vice-versa. E aqui. Na opção. De compartilhamento. Das redes sociais. Para a gente. Configurar isso. Nós vamos. Voltar. No lado. Da esquerda. E aqui. No principal. Lá abaixo. Vai ter compartilhamento social. E aqui. Vai ter botões de compartilhamento. E vai aparecer as redes sociais. Que pode ser. Enviado. Então. Aqui. Você não vai configurar a sua rede social. Vai ser a pessoa. Por exemplo. Pode clicar no Twitter. E ela vai compartilhar. A postagem da aula do Twitter. Fica o seu critério. Então. Aqui. Eu vou. Tirar alguns. Então. Eu vou tirar aqui. A opção. Do Reddit. Do VK. Do Viber. E do Pinterest. Eu vou deixar. Twitter. Facebook. LinkedIn. E WhatsApp. Então. Ficou. LinkedIn. WhatsApp. E que ele vai pedir. A posição. Então. Depois do conteúdo. Você pode colocar. Pode colocar. Antes. Você preferir. Pode colocar. Antes. E depois. Então. O que vai ficar. Antes. Vai ficar. Depois. Ou pode colocar. Sem. E não vai aparecer. Também. Então. Aqui. Eu vou colocar. Depois do conteúdo. Tem o título. E aí. Você pode. Tem como. Share my adventures. Ou seja. Compartilhe minhas aventuras. E você pode. Colocar o título. O que quiser. Então. Botei como. Compartilha nas redes sociais. E tem a posição. Se você quer. Colocar. Na lateral. Ou no topo. O título. Tem o nome do usuário. Do Twitter. Se você tiver. Você pode colocar. Aqui. Tem a estilização. Que você consegue. Alterar o estilo. Vem minimalista. Você consegue. Colocar. Colorido. E consegue. Colocar escuro. Então. Fica ao seu critério. Eu vou colocar. Por exemplo. Colorido. E um raio da borda. Que você pode. Colocar. Que é o arredondamento. E aqui. No estilo minimalista. Você consegue. Alterar. Então. A cor das bordas. Cor do fundo. Cor dos. Icones. E tudo mais. E com isso. São essas. As configurações. Que você consegue. Fazer. Aqui na postagem. Então. A gente. Alterou. A postagem. Alterou. A barra lateral. Alterou. A página. Do blog. E também. Personalizamos. O cabeçalho. E o rodapé. A única alteração. Que eu vou fazer. Aqui no cabeçalho. É aumentar um pouco. O cabeçalho. Eu vou vir na opção. Geral. E vou aumentar. E o preenchimento. Tanto superior. Vou colocar um pouquinho maior. De 15 pixels. E inferior. Também. Vou colocar um pouquinho maior. De 15 pixels. Para ele ficar mais um pouquinho. Bonito. Então. Com isso. Toda a personalização. Que a gente pode fazer. Aqui. No tema. A gente. Já fez. E claro. Tem alguns pequenos detalhes. Que eu não abordei. Eu botei mais no geral. Para essa ela não ficar maior. Do que ela já está ficando agora. Então. Os próximos passos. O que eu vou fazer. Eu vou vir aqui no lado. Então. Aqui da esquerda superior. E vou clicar. Publicar. Para colocar a minha alteração. Na página. Inicial do meu site. Então. Aqui. Eu vou no lado da esquerda. No x. Para sair da personalização. Se eu acessar o meu site. Agora. Ele vai abrir. As configurações. Que a gente fez. Então. Já alterou. Cabeçalho. Rodapé. A página do blog. Já foi alterado. Também. Com sucesso. O que eu vou fazer. De configuração. Agora. É mexer. Na parte. Dos posts. Então. Se eu ver aqui. No lado da esquerda. Superior. Vamos vir aqui no menu. Na opção de posts. E ao acessar em posts. Ele vai mostrar. Todas as postagens. Que você tem criada. Aqui ele vai ter. Várias postagens. Pois. Quando a gente. Importou. O template. Do ocean. WP. Já veio com alguns posts. Ele também vem com a postagem. Olá mundo. Que é a postagem padrão. Do WordPress. Todo o WordPress. Que criar. Vai abrir essa postagem. E o que nós vamos fazer aqui. É criar uma postagem. Do zero. Então eu vou ensinar. Para você. Como criar uma postagem. Do zero. E vai ser assim. Que você vai criar. Todas as postagens. Daqui para frente. Do seu site. Então a primeira coisa. Eu vou vir aqui. Em posts. E clicar. Adicionar novo post. E aqui. Bem vindos. Ao construtor de postagens. Do WordPress. Então a primeira coisa. Que nós vamos. Informar. É o título. E que você tem que colocar. Um título chamativo. Para as pessoas. Clicarem no seu post. E aí vai depender. De que você vai querer. Colocar postagens aqui. Então tem vários tipos. De expostos. Que você vai. Querer criar. Eu vou dar um exemplo. De como se o meu site. O meu blog. Fosse informativo. De criação de site. Então eu vou colocar aqui. Por exemplo. O post como. Como criar um blog. No WordPress. Vai ser esse meu post. E do seu lado. Você vai colocar o seu post. Abaixo. Vai ter. Digite barra. Para escolher um bloco. E aqui vai ser onde a gente vai. Criar a nossa postagem. Se você vier no lado da direita. No simbolzinho de mais. Vai aparecer. O mesmo estilo de bloco. Que a gente utilizou. Nos widgets. São os mesmos blocos. E depois. Eu vou criar minha postagem. Eu vou aqui. No lado da direita. E vai ter. A barra lateral. Onde a gente vai poder. Fazer as configurações. Desse post. Então primeiro. Vai ter o sumário. Onde vai ter a visibilidade. Que a gente pode deixar. Público. Privado. Ou protegido por senha. Se você. Está criando. E não quer deixar publicado. Quer deixar só para você. Vim por um tempo. Você pode deixar em privado. Ou protegido por senha. E a pessoa precisa ter a senha. Para acessar. Ou público. E todo mundo vai poder ver. Se o sistema publicar imediatamente. O modelo. Vai ter a opção padrão. Se você quiser. Você pode alterar. O modelo. Mas recomendo usar o padrão. A URL. A gente vai mexer depois. Tem a opção de. Fixar no topo. Do blog. Então aqui. Se tiver uma postagem. Muito importante. Que você quer. Sempre esteja no topo. Do blog. Daquela página de blogs. Você coloca. Fixar no topo do blog. E tem a opção de. Revisão pendente. Então quer dizer que. Ou você precisa revisar. Essa produção. No futuro. Ou pode. Precisar que alguma outra pessoa revise. Tem a opção. Formado do post. Vamos deixar como padrão. Autor. Se você trabalhar com mais pessoas. E criar novos usuários. Aqui vai ter. A lista de usuários. E se não for você. Autor. Você pode colocar aqui. Autor. Vou deixar como Fernando. Em seguida. Tem configurações. Estilos da página. Que nesse tema. Vai aparecer aqui. Estava disponível. Na personalização. Que foi o que a gente mexeu. Então vamos deixar. Tem as categorias. E aqui as categorias. Você vai criar. E colocar as categorias. Da postagem. Que vai ser assim. Que as pessoas. Vão conseguir filtrar. Essas informações. No seu blog. Então assim. Que ela vai conseguir. Criar conteúdo. E o blog. Também vai conseguir. Colocar. As configurações. O que eu vou fazer aqui. Ele já veio. Com algumas. Categorias crédito. São adventure. Blog. Tudo mais. E aqui eu posso criar. Por exemplo. Uma nova categoria. Então adicionar nova categoria. Ele vai vir. Nome da nova categoria. E aqui você pode colocar. O nome que quiser. Eu vou colocar como. Por exemplo. WordPress. Então o nome da categoria. WordPress. E tem a opção. De categoria. Ancedente. Caso você crie. Por exemplo. Aqui o WordPress. E eu. Criar uma outra categoria. Chamada. Elementor. Eu posso colocar aqui. O WordPress. Como ancedente. Porque. O Elementor. Faz parte. Do WordPress. Então eu vou deixar aqui. Esse acidente. Vou clicar. Adicionar nova categoria. E ele já vai. Selecionar a categoria. E você consegue. Selecionar mais. Por exemplo. Você pode. Marcar a categoria. De blog. E o WordPress. Fica ao seu critério. Depois. As categorias. A gente tem. As tags. E as tags. São uma outra maneira. De você classificar. As suas postagens. Então geralmente. As tags. São mais utilizadas. Em quantidade. Do que as categorias. Eu vou dar um exemplo. Vou colocar aqui. Como. WordPress. É uma tag. Aí a gente coloca. Vírgula. Para adicionar outra tag. Eu posso colocar. A tag. Blog WordPress. Vírgula. Blog. Vírgula. Elementor. E assim. Vai. Você pode colocar. Várias tags. E vai ser método. As pessoas acharem. A sua postagem. Tanto no seu blog. Quanto no Google. Também vai ajudar. Em seguida. Tem a imagem destacada. E a imagem destacada. É aquela imagem. Que a gente viu. Que ficava em cima da página. Ficava no começo. E aqui. Você vai definir a imagem. Então vai clicar. Definir imagem destacada. Vai abrir a sua biblioteca. Você vai enviar arquivos. E vai subir a imagem. Eu deixei uma imagem. De exemplo. Então aqui. Essa é minha imagem de exemplo. Escrito exemplo. Apenas para a gente. Tratar. Mas você vai colocar. Uma imagem relacionada. Ao seu post. Então vou vir aqui. No caso. Definir imagem destacada. E a imagem já apareceu aqui. Em seguida. Tem a opção do resumo. E aqui no resumo. Você vai escrever. O que se trata. Essa postagem. E vai ser assim. Que vai aparecer. Na página de blog. Então o pequeno resumo. Sobre o seu post. Eu vou colocar. Então o resumo. O resumo é. Um artigo. De como criar um blog. No wordpress. E o seu resumo. Claro. Você vai fazer um pouquinho. Melhor. Com um pouquinho de mais palavras. Mas é um resumo. Sobre a sua postagem. Em poucas palavras. E por fim. Tem a questão da discussão. Onde você pode. Permitir comentários. E permitir. Pinkbacks. E crackbacks. Então vamos deixar. Os dois ativos. Feito isso. Já configuramos. As informações. Do nosso post. Da nossa postagem. E agora. O que nós vamos fazer. É criar. A nova postagem. De fato. E aqui a postagem. Basicamente. O que você vai colocar. É texto. Imagem. E vídeo. São os três elementos. Que você vai querer colocar. Claro. Se você quiser. Você pode colocar. Outras informações. E ao clicar. Aqui no mais. Vai ter. Os widgets. Que são exatamente. O que você. Utilizou na parte. De criar o rodapé. E a barra lateral. Então se a gente vir. Navegar por todos. Vai mostrar. Todos os blocos. Como eu expliquei. No widgets. Você vai poder. Adicionar aqui. Então o que eu vou fazer. Aqui. É basicamente. Simular. Como se eu fosse. Criar uma postagem. Então no começo. Antes do texto. Vai aparecer. A imagem de destaque. Que a gente. Configurou. Lá no blog. Interiormente. E aqui. Vai aparecer o conteúdo. Então a gente. Vai colocar um texto. Então aqui. Eu tenho o texto de exemplo. Que é um ori em Y. Então eu coloquei um texto. Vai aparecer o texto. Se eu quiser. Separar os parágrafos. Baseado. Dar um enter. E ele já. Vai adicionar. Um bloco. Então a gente. Consegue colocar. Quantos textos. A gente quiser. Depois se eu der. Mais um enter. Vai aparecer. De novo. No lado da direita. Um mais. Para a gente. Adicionar bloco. Vou clicar em adicionar bloco. E aqui. Vou colocar. Por exemplo. Uma imagem. Então vou colocar uma imagem. E ele vai pedir. Para a gente. Selecionar a imagem. Então a gente. Pode enviar. Ou vir na biblioteca de mídia. Vou vir na opção da biblioteca. Vou colocar a imagem de exemplo. Claro. Aqui você coloca. Uma imagem diferente. Então tem imagem. A gente consegue. Aumentar. Diminuir a imagem. A gente consegue. Mexer nas configurações. Dessa imagem. Então tudo. Você consegue fazer. Então olhar no centro. Alinhar na direita. Alinhar a esquerda. Você consegue configurar tudo. Esse bloco. Então é uma configuração. Bem legal. Então aqui depois. Eu posso continuar. Escrevendo o texto. Então eu estou simulando. Como se fosse. Uma postagem de fato. Então bastante texto. Imagem. Se você quiser. Colocar um título. Ou seja. Um texto maior. Você consegue. Colocar um título. Então aqui no título. Ele vai ficar maior. Que o texto normal. Você consegue. Alterar então. A configuração. Então deixar. O título maior. Então colocar mais texto. E depois. Vou colocar por exemplo. Um vídeo. Então adicionar. Bem aqui. Se não tiver aparecendo. O bloco que eu quiser. Eu posso colocar por exemplo. Um bloco chamado vídeo. E aí vai ter a opção. De subir um vídeo. Do nosso computador. Ou opção de YouTube. Então eu posso subir no YouTube. Ele vai pedir uma URL. Então eu vou colocar uma URL. aqui de exemplo. Clicar no botão incorporar. Então ele adicionou. O vídeo aqui. A gente consegue. Fazer algumas outras configurações. Do vídeo também. Como colocar legenda. Se você quiser. Você consegue. Colocar colunas. Então. Podemos vir aqui. Por exemplo. Clicar. No mais. Vai ter opção. De colunas. E aqui a gente pode. Escolher as colunas. Então eu vou colocar. Por exemplo. Meio a meio. Vou colocar duas colunas. E a gente vai poder. Adicionar os elementos. Porém separado. Em colunas. Então eu vou colocar. Parágrafo. Que é mais texto. E eu vou colocar o texto. Numa coluna 1. E na coluna 2. Vou colocar exatamente. Um texto também. Então vai ficar texto. Em duas colunas. E você consegue. Colocar mais blocos. Então se você quiser. Você consegue. Colocar uma imagem. Fazer o que você quiser. Aqui com as colunas. Então é interessante. Esse sistema de coluna também. E depois de você. Ter criado. Todas as opostagens. Ter feito. Todas as configurações. De categoria. Tags. Tudo. Você simplesmente. Publica. Então para publicar. Basta vir no lado da direita. E clicar no botão. Publicar. Ele vai perguntar. Se você quer publicar mesmo. Você coloca publicar. E prontinho. Agora a postagem. Já foi criada. Com sucesso. E aqui a gente pode. Clicar em ver post. E ele vai. Abrir o post. Então agora. O post já está criado. E ao acessar o post. Ele vai mostrar. Então a postagem. Que a gente criou. Então está como. A gente criou corretamente. Aqui os botões. De compartilhar. Na rede social. Porém. Você pode perceber. Que acima. Está um pouco estranho. A URL. Então ficou o nosso site. Barra index. Ponto php. Barra data. Barra. O nome do post. Isso aqui. É o link permanente. E dependendo da configuração. Do seu WordPress. Ele pode vir diferente. Como está formatado. Mas eu vou formatar. De um jeito melhor. Então aqui. Na página do post. Eu vou clicar. No lado da esquerda. No ícone. Do WordPress. Vai ter a opção. De ver posts. Vou clicar. Ele vai acessar. Aqui a página. De posts. Porém. O que eu vou fazer. É vir novamente. No lado da esquerda. Lá abaixo. Na opção. Configurações. E vou vir aqui. Em links permanentes. Vou clicar. E ao acessar. Links permanentes. Ele vai mostrar. Aqui a estrutura. De links permanentes. Então tem várias. Tem o padrão. Tem o dia em nome. Mês em nome. Numérica. Nome de post. E estrutura personalizada. Geralmente. Ele vai ficar. Nessa estrutura personalizada. O que eu recomendo. É alterar. Para nome do post. Ele vai ficar. Apenas o nome do post. Ou a categoria. Barra nome do post. Então vou deixar assim. Nome do post. E eu pôs isso. Até abaixo. Vindo lá da esquerda. E clicar em salvar alterações. Prontinho. Feito isso. Agora se eu acessar. Essa minha página. Eu posso recarregar. E ao recarregar. Você vê. Que ela diz. Que essa página. Não pode ser encontrada. Pois a URL. Agora mudou. Eu vou vir aqui em blog. Vai aparecer a minha postagem. Eu posso. Clicar aqui então. E ao clicar. Ele já mudou. Ficou então. Só o meu site. Barra. O nome da postagem. Então a URL. Ficou bem melhor. Inclusive. Aqui no sistema. Da barra. Mudou então. Agora. Sem mais aquela data. E tudo mais. Então com isso. Agora a gente. Já tem a parte do blog. Funcionando perfeitamente. Voltando então. Apenas a gente. Configurar. As páginas. Então. Se eu vir aqui em cima. Na opção do menu. Ainda está como home. Blog. E as categorias. Então falta a gente. Alterar isso. Então eu vou vir aqui. Por exemplo. Na home. Na home. Que seria a página inicial. Então apenas o meu domínio. Está uma página. Que eu ainda não editei. Sem os posts. E tem outras páginas. Então aqui as páginas. Eles são apenas. As categorias. Então. Até aí. Ok. Porém. Aqui a página de contato. Que é uma página muito importante. Também não foi personalizada. Então a gente vai finalizar. Aqui. Editando a página inicial. A página de contato. E o menu. Então o que eu vou fazer. Aqui no menu. Tem a opção da home. Que vai para a página inicial. Lá embaixo. Tem o sistema de newsletter. E aqui na direita. Era para ter um formulário de contato. Então eu vou criar um formulário de contato. Para cá. E na página de contato. Onde está aqui escrito. Say hello. Eu também vou criar um formulário de contato. Para cá. Eu vou deixar basicamente as páginas. Dessa maneira. Eu vou apenas traduzir o texto. Que eu acho essa página já bem boa. Para contato. E a página inicial. Eu também vou alterar apenas. Os textos. E colocar as postagens. E colocar o formulário. Então. Primeiro. Vamos voltar para o WordPress. Aqui no WordPress. Eu já vou na página inicial. Então já estou aqui na página inicial. A gente vai. Usar. A configuração do formulário de contato. Então para isso. Vamos no lado da esquerda. No menu lateral. Nós vamos vir aqui na opção. Onde está. WP Forms. Vamos clicar. E aqui em WP Forms. Vai abrir a página de formulário. Eu vou ser bem breve. Aqui para não ficar mais. Extenso. Essa aula. Então eu vou apenas criar um formulário genérico. Eu tenho o tutorial do WP Forms. Se você quiser entender melhor. Como funciona toda a configuração. Aqui no Host2B tem. Porém. Eu vou ser mais rápido. E menos detalhado. Então eu vou vir aqui. Na página do WP Forms. E clicar no botão. Adicionar novo. Ao adicionar. Ele vai pedir para a gente colocar. No meio. Seu formulário. E eu vou colocar. Como formulário de contato. Então eu coloquei. Como formulário de contato. E ele já de cara. Vai dar alguns modelos. Que a gente pode utilizar. Eu vou escolher a opção. Formulário de contato. Simples. Vou vir em usar esse modelo. E aqui ele vai aparecer. Então nome. Sobrenome. E-mail. Comentário ou mensagem. Eu só vou vir. Onde está a opção de comentário ou mensagem. Vou clicar. No lado da esquerda. Ele vai abrir. A configuração desse bloco. E onde está. Comentário ou mensagem. Eu vou remover. A parte do comentário ou mensagem. Deixar apenas. Com mensagem. E depois. Aqui na opção. Onde está nome. Vou clicar. E está aqui. Formatar. Ele pede. O último. Primeiro. Vou clicar. E deixar apenas. Como simples. E vai colocar. Nome. E-mail. E mensagem. E o botão de enviar. Somente isso. E depois de fazer isso. Vou no lado da direita. E vou clicar no botão salvar. Prontinho. Esse foi o formulário de contato. Agora eu vou no lado da direita. Clicar no botão. Do lado. Voltou para essa página. Da configuração. W Performance. E aqui mostra. Formulário de contato. E agora eu vou vir novamente. Em adicionar novo. E aqui em adicionar novo. Eu vou colocar como newsletter. E newsletter. E nada mais. Nada menos. É um sistema. Onde as pessoas. Se cadastram. No seu site. Para receber informações. Suas. Então a gente vai criar uma newsletter. Bem simples. Para as pessoas fazerem. O cadastro do e-mail delas. E aqui aparece. Nos modelos. New Letter. SIGUP Form. Vou clicar. Usar o modelo. E nesse modelo. Ele pede o nome. E-mail. E eu vou fazer apenas a alteração. No nome. Onde está formatar. Vou colocar apenas como simples. E aqui o e-mail. E aqui na opção. O botão está como submit. Porém eu vou clicar no botão. Ele vai abrir a página de configuração. E aqui vai ser. Texto do botão enviar. Está como submit. Eu vou clicar. Editar. Alterar para o texto enviar. E abaixo. Texto do processamento. Do botão enviar. Está como sending. Eu vou alterar para enviando. E botar três pontinhos. Prontinho. A configuração foi feita. E depois. Só vou vir no lado da direita. E clicar no botão salvar. Prontinho. Foi salvo. E eu vou clicar no X. E agora. Eu já tenho então. A newsletter. E o formulário de contato. Como eu falei. Isso aqui é apenas um exemplo. De como fazer. Se você quiser saber mais sobre o WForms. Eu tenho um tutorial onde eu explico muito melhor. E muito mais detalhado. Mas aqui eu só configurei rápido. Para a gente não. Demorar mais muito nessas configurações. E para você saber como fazer também. Então se você assistir. Você sabe como fazer. Mas quiser mais detalhe. Aqui no canal. Hostub tem. Agora após. Configurar os formulários. De contato e newsletter. Eu vou no lado da esquerda. No menu lateral. Vou vir acima. Na opção de páginas. Vou clicar. E será aberto. A aba de páginas. E aqui a aba de páginas. Vai listar todas as páginas. Que você tem criadas. Então quando você. Instalar o WordPress. Ele já vem com as páginas. Página de exemplo. E a política de privacidade. São as duas páginas. Que já vem criadas. E quando você importou. O template do Ocean da AP. Ele criou a página home. A página contact. E a página blog. A página blog. Não é nada mais. Nada menos que o nosso blog. Então é esse blog aqui. A gente já fez configurações nele. Porém agora a gente tem a página contact. E a página home. Para poder listar. Eu vou vir aqui. Do lado da esquerda. Onde está a página de exemplo. Onde está a política de privacidade. Vou marcar. E onde está. W Performance Preview. Também vou marcar. E eu vou marcar essas três. Para deletar. Então marquei. E eu vou vir acima. Onde está ações e massa. Vou clicar. E vou mover para a lixeira. Então mover para a lixeira. E vou clicar em aplicar. Prontinho. Agora foi movido para a lixeira. Então aqui no lixo. Estão as páginas. Que eu não vou utilizar. Então sou o blog. A página de contato. E a página de home. Antes de editar essa página. Com o Elementor. Eu vou apenas traduzir os textos. Então onde está a home. Eu vou clicar em edição rápida. E eu clico em edição rápida. Pede o título. E aqui no título. Eu vou colocar apenas como início. E vai ser como vai aparecer. Lá no meu menu. E abaixo. Tem o slug. Eu vou colocar. Alterar de home. Para início também. Nesse caso. A página principal. O slug. Aqui não funciona muito. Pois ela está configurada. Como página inicial. E vai ser apenas o nosso domínio. Mas é legal alterar o slug também. Posso fazer isso. Vou clicar no lado da esquerda. Atualizar. E agora. Na opção acima. O contact. Eu vou fazer a mesma coisa. Editar a opção. Rápida. E alterar o título. E eu vou colocar como. Entre em contato. Ou você pode colocar apenas em contato. Fica o seu critério. Eu vou fazer aqui no slug. Eu vou clicar. E vou apagar. E deixar em branco. E depois vir abaixo. Na lado da esquerda. Atualizar. O que aconteceu no slug. Quando eu deixei em branco. Ele pegou o título. E colocou aqui no slug. Porém. Com traço. Então a página vai ficar. Entre em contato. Perfeito. Atualizar. E agora a gente vai. Personalizar essas páginas. E você pode ver que do lado do título. Tem o tê chamado. Elementor. Isso quer dizer que ele está utilizando. O sistema de Elementor. Para acessar o Elementor. Dessa página. A gente tem dois métodos. Clicando aqui. No botão editar. Então a gente pode vir editar. Vai abrir. A página. De entre em contato. E tem o botão. Editar com o Elementor. Ou diretamente aqui. Abaixo. Do entre em contato. Lá da direita. Vai ter o botão. Editar com o Elementor. A gente pode clicar. E agora ele vai abrir. A página do Elementor. Quando você abrir a primeira vez. Vai vir essa notificação. Podemos clicar em X. E com isso agora. Ele abriu. A página do Elementor. Tudo que aqui é no Elementor. É abaixo. Da barra superior. Onde está aqui. Entre em contato. Até o rodapé. Então. É isso que você consegue personalizar. É todo o conteúdo da sua página. Então o Elementor. Funciona. Tipo aqueles wide ads. Que eu mostrei anteriormente. Porém com muito mais detalhes. Muito mais configurações. Aqui no lado da esquerda. Tem os blocos. Que você pode utilizar. Então vai ter os blocos básicos. Que você consegue utilizar. Então título. Imagem. Texto. Vídeo. Botão. Divisor. Espaçamento. Google Maps. Icone. O W Performance. Que é o nosso formulário. Em seguida. Vai ter a opção do Pro. Aqui o Pro. São as opções pagas. Então você precisa contratar o Elementor pago. Para utilizar. Que aí. São configurações muito melhores. Então tem. Sema de posts. Portfólio. Menu. Formulário. Loop Grid. Loop Carrossel. Galeria. Então tem várias coisas. Que são bem legais. Aqui no Pro. Mas você tem que pagar. Eu vou diminuir o Pro. Para não ver. Em seguida. Tem o Geral. Que também é gratuito. Então tem. Caixa de imagem. Icone. Carrossel de imagem. Galeria de imagem. Lista de ícones. Então tem várias coisas. Muito legais. Tem a opção de site. Que também é a da opção do Pro. Individual. O Commerce. Que também é para loja. Isso aqui. Mas também é na versão do Pro. E em seguida. Vai ter. Aqui a opção de. Enchente. Ou Addons. São. O plugin Addons. Que a gente. Adicionar. Então ele vai dar. Vários blocos. Para a gente utilizar. Então tem aqui. Também tem os blocos gratuitos. Que é a maioria. Mas lá no final. Tem alguns blocos pagos. Que para você usar. Você tem que contratar. A versão paga. Desse plano. Do plugin. Porém. Aqui nós vamos utilizar. Só o sistema gratuito. Também. Então. Nessa página aqui. Do Entra em Contato. Você consegue. Alterar. Por exemplo. O Google Maps. Se você. For uma empresa. Que quiser alguma informação. De endereço. Se você tiver uma loja. É que você vai mexer no Google Maps. É só clicar aqui no Google Maps. No lado da direita. No lapisinho. E você consegue. Vim lá da esquerda. Vai abrir a opção de editar. E consegue alterar. O seu endereço. No caso. Aqui no Google Maps. O que eu vou fazer. É excluir. Pois a maioria do blog. Não tem um endereço. Não tem uma configuração. Então simplesmente. Vou excluir. Para excluir. É só vir com o mouse. Em cima do Google Maps. E clicar no x. Aqui na direita. Excluir seção. E pronto. Ele excluiu. E agora. Ficou então. Só a opção. Aqui no lado. Da esquerda. Onde está escrito. Say hello. E a opção. Contact info. E o que você vai fazer. Aqui é basicamente. Colocar as informações. De contato. No lado da direita. E o formulário. Na esquerda. Aqui onde está. Say hello. Você pode. Clicar. Ele vai abrir. No lado da esquerda. A opção de título. E você consegue. Colocar o texto. Que quiser. Eu vou colocar. Como por exemplo. Colocar apenas. Como formulário. De contato. Você pode colocar. Entre contato. Contate. No zoom. Mande uma mensagem. Fica o seu critério. Eu vou fazer aqui. É vir no lado da esquerda. E clicar nos pontinhos. Aqui em cima. Para abrir. Os ícones. E aqui vai ter a opção. Do W performance. Eu vou clicar. E arrastar. Até abaixo. De onde está. Formulário de contato. Vou soltar. E ao soltar. Vai aparecer o ícone. E pede. Selecione o formulário. E no lado da esquerda. A gente pode. Selecionar um. E nós vamos selecionar. A opção do formulário. De contato. E ao colocar. Ele já adicionou. O formulário de contato. É um nome. E-mail. E mensagem. Como eu falei. O formulário. Está simples. Sem muito. Personalização. Pois a gente fez rápido. Mas você consegue. Melhorar muito. Esse formulário. Então o formulário. Já está adicionado. Com sucesso. E agora. No lado da direita. Tem. Contact. E aqui. Eu vou alterar o texto. Para. Informações. De contato. E aí. Você pode. Vim abaixo. Ao clicar. Aqui vai aparecer. Escolha. A barra lateral. Então aqui. Está no sistema. De barra lateral. O que eu vou fazer aqui. Eu vou usar. Isso texto de modelo. Porém. Eu vou. Simplesmente. Excluir. Mas antes. Eu vou adicionar. Basicamente. Todo esse texto. Então. Ao vir aqui. No lado da esquerda. Vai ter opção. De texto. Então eu vou. Clicar no texto. Vou arrastar para baixo. E que a gente pode. Adicionar o texto. Então eu posso. Colocar o mesmo texto. Que está acima. Então eu coloquei aqui. Um texto de exemplo. Depois eu vou abaixo. Adicionar um novo texto. E aqui nesse novo texto. Eu vou colocar. Basicamente. As informações de contato. Claro. Para não ficar algo muito trabalhado. Não vou colocar os ícones. Que dá para fazer também. Só vou colocar apenas o texto. Como endereço. Telefone. E-mail. Então eu vou digitar. Endereço. Depois vou dar um enter. E digitar o endereço. Aqui de exemplo. Então aqui coloquei um endereço. Como por exemplo. Rua Fernando. 123 São Paulo. SP. Vou dar um enter. Vou digitar. Telefone. Dois pontos. Abaixo. Digitar o telefone. Então vou digitar o telefone. Depois dar um enter. E colocar. E-mail. Depois dois pontos. Vou pular a próxima linha. E vou digitar o e-mail. Então coloquei aqui. As informações. De contato. O que eu vou fazer. É onde está o texto. Endereço. Telefone. E-mail. Eu vou selecionar. Esse texto. E acima. Tem a opção de por exemplo. Colocar em negrito. Então vai ficar em negrito. E dá um destaque. Então eu consigo editar. Nessa caixinha aqui. E colocar. No sistema. Então negrito. A fonte ficou mais destacada. E por fim. Aqui tem as redes sociais. Se a gente quiser. A gente também consegue colocar. Então se a gente voltar. Nos ícones. Na opção geral. Vai ter aqui. Icones sociais. Que a gente pode colocar. E nos ícones sociais. Vai aparecer o sistema. Então aqui. De ícones sociais. É um pouco diferente. Do que a gente utilizou. Mas o sistema. É basicamente o mesmo. Aqui vai ter os ícones sociais. Então você pode colocar. Facebook. Twitter. Youtube. Pode vir aqui. Em adicionar item. Vai aparecer. Uma nova rede social. Onde está a ícone. Você vai clicar. Vai abrir. Uma aba. Com várias redes sociais. E você consegue. Colocar a rede social. Que você quiser. Então vai selecionar. O ícone da rede social. Vim lá da direita. E inserir. Então vai aparecer. A rede social. Em cada rede social. Vai ter a opção. Do link. Então aqui. O facebook. Vai ter a opção. Do link. E aqui. Onde está. Colar. O url. Ou tipo. Você vai colocar. A url. Da sua rede social. E abaixo. Do link da rede social. Tem a opção de cor. Que você pode colocar. Como cor oficial. Ou personalizar. E aí. Em personalizar. Você pode colocar. A cor primária. Seria a cor do fundo. Vou colocar aqui. Como por exemplo. A cor preta. E a cor secundária. Você consegue colocar. A cor do ícone. Em si. Então eu vou deixar. A opção de branco. Você consegue fazer isso. Com todos. Os ícones. Alterar a cor. Ou consegue vir aqui. Na opção. Acima. Estilo. E tem aqui. A opção do ícone. A cor. Você consegue. Colocar a cor oficial. Ou alterar. E personalizar. Colocar uma cor primária. E ele vai alterar. De todos. Não apenas de um exclusivo. E aqui. Em secundária. Você consegue selecionar. A cor. Do ícone. Consegue alterar o tamanho. O espaçamento. Então você consegue. Fazer como desejar. E aqui em conteúdo. Tem a opção. De forma. Arredondada. Quadrado. Ou círculo. Eu vou deixar. A opção de círculo. E colunas. Você consegue. Colocar o número de colunas. Ou deixar automático. E o alinhamento. Vou colocar aqui. Na esquerda. Com isso. Então. Finalizo a configuração. Dessa página. Eu vou simplesmente. Vim. Acima. Onde está a opção. Aqui da barra lateral. E vou clicar em delete. Prontinho. Ele deletou. Então. Ficando. O que eu criei. E após personalizar. A página. Como eu quiser. Basta atualizar. E para atualizar. Basta vir. No lado da esquerda. Inferior. E clicar no botão. Atualizar. E prontinho. Atualizado. Com sucesso. Agora a página. Já foi atualizada. Então. A gente pode voltar. Para a página inicial. E para voltar. Nós vamos no lado da esquerda. Clicar nas três barrinhas. Vai abrir um novo menu. E vai ter um botão sair. Ele vai perguntar. Para onde a gente quer sair. A gente pode botar. Esse post. Ou todos os posts. Ou o painel WP. Eu vou vir aqui. Na opção do painel WP. E vou clicar. Aplicar. Prontinho. Já voltei para a página inicial. Agora. Se eu visitar o meu site. No menu. Ele já alterou o texto. Então. Aqui está como. Início. Blog. E o botão. Entra em contato. E se eu vir. Não entra em contato. Vai aparecer a página. Como eu criei com o Elementor. Então. Agora. Vamos personalizar a página início. Para personalizar a página início. De volta no WordPress. Vamos no lado esquerdo. Na opção de páginas. E aqui. Na opção. Onde. Na página. Vamos no início. Clicar no botão. Editar com o Elementor. Basta clicar para abrir. E será então. Aberto a página. Inicial. Do nosso blog. E aqui. A gente pode editar. Todo. Essa página aqui. Então. A do cabeçalho. Até o começo do rodapé. Igual a gente fez com a página de contato. Então. O que eu vou fazer aqui. A primeira coisa que a gente vê de cara. É o banner. E a imagem de fundo. Você pode trocar. E para trocar. Ao vir com o mouse. Em cima do banner. Vai aparecer. Os três ícones rosas acima. Se a gente clicar no meio. Editar seção. Do lado da esquerda. Vai abrir a configuração. E aqui. Vai ter a opção do layout. E se a gente vir acima. No estilo. Vai ter a opção de imagem. E aqui na imagem. Você pode clicar. E selecionar. Uma nova imagem de banner. Por exemplo. Posso escolher essa aqui. De exemplo. E vai alterar a imagem de banner. E você coloca. A imagem que você preferir. Eu vou deixar essa padrão. Mas você pode mudar. E aqui vai ter as opções. Que a gente pode configurar. Aqui no Elementor. Você tem uma infinidade. De coisas que você pode fazer. Mas essa aula já está muito longa. Então eu não vou me aprofundar em Elementor. Caso você realmente queira ficar craque em Elementor. Ver como funciona cada coisinha. Eu tenho um curso. Dedicado para o Elementor. No canal. Basta acessar o canal. E pesquisar pelo curso do Elementor. Você vai achar. Mas aqui eu vou apenas editar. Algumas coisas rápidas. E focar na parte do blog. Então aqui por exemplo. Explore o Mundo Comigo. Eu posso alterar para. Crie seu site hoje. Pensando que eu estou fazendo um site. De coisa de criação de site. E abaixo aqui. No botão. Se eu clicar no botão. No lado da esquerda. Vai ver um botão. Vai ver a opção de texto. Eu posso editar o texto. Vou colocar como. Acesse nosso blog. E na opção do link. Eu posso colocar o link do blog. Que seria então. HTTPS. Dois pontos. Barra barra. Site tutorial. Com. Barra barra blog. Tem outras configurações. Que eu posso fazer no botão. Mas eu não vou fazer. E abaixo. Vai ter aqui. As opções. De texto. Com imagem. E aqui. Ele vai dar algumas opções. Que você pode colocar. Então você pode. Ao clicar. Do lado da esquerda. Tem opção para você selecionar imagem. Você pode selecionar uma imagem. Tem um título. Você pode alterar. Tem a descrição. Você consegue alterar. Então fica tudo ao seu critério. Porém o que eu vou focar. É mais abaixo. Aqui onde está. Popular post. A primeira coisa. Tem um ícone aqui. Eu simplesmente vou. Deletar esse ícone. Vou tirar. Vou deixar apenas. O popular post. E vou alterar o texto. Para postagens populares. Abaixo. Tem. Um divisor. Eu vou deixar esse divisor. E o que eu vou fazer. É vir aqui nos blocos. E nos blocos. Tem. Uma barra de escrita. De pesquisar widgets. E eu vou editar a palavra post. Então eu vou colocar post. E já vai aparecer o grade de post. Que foi. O sistema que a gente adicionou. Com o Essential Idons. Então eu vou clicar e arrastar. E ele vai adicionar. Os meus posts. E aqui então. Com os posts. Já apareceu na página. Céu. Porém. Sem algumas configurações. Primeira coisa. A consulta. A fonte. Pode vir de posts. Pode vir de páginas. Pode vir de land page. O que você quiser. Eu vou deixar post. Tem a opção do autor. Que você pode escolher o autor. Que você deseja. A opção aqui. Bem legal. Que seria. O categorias. Então categorias. Você pode escolher. Se eu quiser. Por exemplo. Posso digitar o WordPress. E aqui. Ele vai achar a categoria do WordPress. Se eu selecionar. Só vai aparecer. Postagem de WordPress. No caso. Que como eu vou deixar. Mais populares. O que eu vou fazer. É tirar a opção de categorias. E você consegue fazer isso. Com tags. Formatos. Você consegue excluir. Como aqui. Por exemplo. Está o Olá mundo. Está sem imagem. Ele acaba atrapalhando. Eu posso excluir. Que nem aqui. Aparece o Olá mundo. Eu posso clicar. Para excluir. Ele excluiu esse post. Então ele não aparece mais o Olá mundo. Tem a opção de posts. Por página. Você consegue aumentar e diminuir. O tamanho do post. O deslocamento. Você consegue diminuir. E aumentar o deslocamento. Então a quantidade do post. Ordenar por data. Aí tem a opção de post. 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 Autor. Título. Data. Última data de modificação. Porém. O que eu vou escolher aqui. Seria o Comment Count. Seria contador de comentário. E esse Comment Count. Seria mais ou menos. Como se fosse um. Popularidade. Então aqui. Postagem mais popular. Seria as postagens. Com mais comentários. Mas tem a opção de você escolher. A opção de Randall. Que seria randômico. A última data de modificação. Então aqui tem vários. O que você pode escolher. Eu vou escolher como. Comment Count. E o Descending. Ou Ascending. Eu vou deixar como Descending. Então ele vai ficar. Quanto mais comentários. Por menos. E assim vai. E o número de posts. Ou eu posso colocar 4. Ou posso colocar 3. Fica o seu critério. E as configurações do layout. E aqui no layout. Você pode escolher o modelo. Então default. O número de colunas. Então você pode colocar. Duas colunas. Aqui ele dá uma bugadinha. Mas a gente pode por exemplo. Clicar. Ele já vai atualizar. Pode colocar uma coluna só. Pode colocar 3 colunas. Pode colocar 5 colunas. Fica o seu critério. Então por exemplo. Se eu colocar 3 colunas. Eu vou ter que tirar uma postagem. Então consulta. Tira uma. E por exemplo. Vai ficar. Então eu vou deixar com 3 aqui. Layout. Você pode escolher. Se que é grade ou venaria. Tem o botão. Carregar mais. Então se você deixar. Vai ter um botão. Onde a pessoa pode clicar em carregar mais. Tem a opção de mostrar a imagem. Ou não. Se você não quiser. É o tamanho da imagem. Tem a opção de ativar a proporção da imagem. Altura. O título. Você pode tirar o título. O que desejar. Pode selecionar a tag do título. Comprimento. Você consegue. Escolher quantas palavras vão ter no título. Então você pode diminuir. Ou aumentar. Mostrar resumo. Você pode não mostrar resumo. Tem a opção do botão ler mais. Você pode deixar. Ou tirar o botão ler mais. Mostrar termos do post. Você pode deixar ou não. Aí mostrar metadados. Então por exemplo. Tirar o metadados. Ele vai ficar sem autor. Ou se você quiser mostrar o metadados. Você pode escolher se quer em cima. Ou embaixo. Do resumo. Aí você pode mostrar o avatar. Pode mostrar o nome do autor. Pode mostrar a data. Então por exemplo. Só deixar o autor. Ou só deixar o avatar. Fica o seu critério. O que eu vou fazer. É tirar os metadados. E deixar apenas as postagens aqui. E com isso. Postagens populares. Então considerando. A gente já tem os nossos posts. E você pode ver aqui. Que aqui tem por exemplo. Adventure Travel. Useful Travel Tips. Seria as categorias. Então aqui eu por exemplo. Coloquei. A categoria. Mais postagens populares. E eu posso colocar aqui. De categorias específicas. Uma dica. Eu já fiz toda a configuração. Que eu queria nesse. E eu posso simplesmente. Copiar. Para copiar. Eu vou vir aqui. No lado da direita. Onde tem o lápis. E clicar com o botão direito. Vai abrir um menuzinho. Eu posso clicar em duplicar. E agora ele duplicou. E se eu duplicar. Eu posso segurar. E arrastar. E colocar em outro canto. Então eu vou colocar aqui. E eu abotei. O meu. Sistema de. Postagem. Já configurado. Porém aqui. Eu mudaria. As configurações. Que nem aqui. Ordenar. Porra. Eu poderia colocar. Como. Data. Ou seja. O mais recente. E poderia. Que nem aqui. Em categorias. Alterar uma categoria. Então eu vou colocar aqui. Adventure. Ou a categoria. Que a gente criou. Como eu não criei. Nenhuma outra categoria. Eu vou botar como. Adventure. E aqui. Eu vou tirar. A imagem. Que tem aqui. Posso colocar. O nome da categoria. Vou usar como se fosse. O wordpress. Poderia colocar como. Tutoriais de wordpress. E fazer a mesma coisa. Com as outras. Opções. Então eu posso. Vim aqui. Colocar. E duplicar. A minha. Anterior. Jogar para baixo. Então eu vou vir aqui. Arrastar. Botar baixo. E aqui. Eu posso botar uma nova categoria. Ou eu posso. Por exemplo. Colocar todos. Então não deixar nenhum filtro. Mas em compensação. Na opção do layout. Adicionar um botão. De ver mais. Aqui. Carregar mais. E no texto. Eu posso colocar. Todas as postagens. E aí vai aparecer um resumo. E a pessoa pode clicar. Em carregar mais. No final. Se eu quiser alterar. O design. E as cores. Eu posso acessar o meu bloco. E vir aqui acima. Em estilo. E eu consigo alterar. Então estilo de grade post. Seleção de estilo padrão. Tem a opção do estilo 2. Estilo 3. Tem a opção de cor do fundo post. Você consegue alterar. A cor do fundo. O espaçamento. Entre itens. Você consegue alterar também. Você consegue botar uma borda. Então se quiser colocar uma borda. Você consegue alterar a borda. E colocar a largura da borda. Consegue colocar raio de borda. Que seria o arredondar a postagem. Então a postagem vai ficar mais arredondada. Consegue colocar a sombra. Consegue alterar o estilo de miniatura. Seria o raio da imagem. Consegue alterar a cor. A tipografia e o espaçamento. O estilo do cartão ao passar o mouse. Então você consegue. Ao passar o mouse. Vai ter uma seta. Consegue mudar o ícone. O estilo e tudo mais. Consegue alterar a configuração do botão ler mais. Então o que está a carregar mais. Você consegue alterar a cor do texto. Mais o botão carregar mais. Você consegue alterar o design. Então tudo isso você consegue mudar o design. E por último. Aqui tem uma barra verde escrita. See more on the blog. Ou seja. Veja mais o nosso blog. Isso aqui seria um botão. Se você quiser. Você pode manter. Aí pode alterar. Veja mais o nosso blog. Colocar o link do blog. Ou pode deletar. Eu no meu caso. Vou deletar. E abaixo. Tem aqui. Newsletter. Sign up. Ou seja. Se inscreva na newsletter. E eu posso clicar nesse texto. E como eu mencionei. A newsletter era um sistema. Onde você vai ter o e-mail dos seus clientes. E vai poder enviar mensagem para eles. E a partir dessa mensagem. Eles vão receber novidades do seu blog. Por exemplo. Novidades de postagem. Ou você pode oferecer algum tipo de serviço. Ou e-book. Ou venda. Através da newsletter. E ele pode se inscrever. Então aqui na newsletter. Eu vou botar. Inscreva-se na newsletter. Caso você não conheça o que é newsletter. Eu recomendo. Pesquisar um pouco. E também pesquisar sobre o aplicativo. Do MailChimp. Abaixo tem um texto. Que você pode colocar o que quiser. E aqui no lado da direita. Como eu mencionei. Vai ficar o formulário de newsletter. Então eu vou vir nos blocos. Vim no W Performance. E arrastar para cá. E ele vai pedir para selecionar o formulário. Eu vou vir aqui na opção. E vou escolher newsletter. Então eu adicionei aqui. A newsletter. No formulário. Aqui não ficou muito legal o visual. Pois eu não editei bem a newsletter. Mas vocês entenderam como fazer. Eu vou remover. Só para não estragar o visual da página. Mas dá para fazer uma newsletter um pouco melhor. Eu removi. Mas você entendeu como fazer. Mas eu não me aprofundei lá no formulário. Então por aqui não fica tão legal. E com isso. Eu só posso editar toda a página. Basta você salvar. Então para salvar. Vim do lado esquerdo abaixo. Atualizar. E prontinho. Agora a página que saiu do nosso blog. Já está atualizado com acesso. Então eu posso sair. E agora de volta no painel inicial. Eu posso acessar o meu site. E ao acessar o site. Ele já está basicamente funcionando. Então se eu acessar aqui. Vou ver os postagens. Posso clicar no post. Ele vai abrir o post em questão. Posso acessar o blog. Então vai abrir o blog. Se eu vir na opção. Acesse nosso blog. Vai abrir no blog também. Aqui em postagens mais recente. Vai mostrar os meus posts. Então tudo já está funcionando corretamente para o blog. A última coisa que falta. É só o menu. Então aqui está o menu com os nomes. E a gente consegue mudar bem simples. Então para editar o menu. Nós vamos vir aqui na esquerda. Na opção de aparência. Vamos clicar. Ao clicar em aparência. Ele vai abrir. Um novo submenu. E tem a opção menu. Posso clicar. E ao clicar. Ele vai abrir o menu. Do nosso site. Então aqui vai ter. Estrutura do menu. Ele já tem o menu criado. Então a gente basta editar. E que vai mostrar então. Cada item desse. É um tipo no menu. Vai ter então. Início. Blog. Aí vai ter as categorias. Aqui tem descrito o que é. Início. Então ele fala que é uma página principal do Elementor. O blog é página de posts. Adventure. É uma categoria. Cravo tips. É uma categoria. Miscellaneous. É uma categoria. E entre contato ou Elementor. Se eu clicar na categoria. E expandir. Eu posso por exemplo. Alterar o rótulo de navegação. E mudar aqui. O nome da categoria. Eu posso vir no lado da esquerda. Vai aparecer então. A opção de páginas. Você pode colocar. Todas as páginas. Que você quiser. Vai aparecer os posts. Você tem uma lista de posts. Você pode adicionar os posts. Que você quiser. Links personalizados. Então você consegue colocar uma URL externa. Para outro lugar. E o texto. Que vai aparecer. E tem as categorias. Então aqui para você adicionar uma categoria. Basta clicar na categoria. E vir no botão adicionar ao menu. Ele vai estar. E você consegue colocar. Onde você quiser. Se você quiser. Você consegue fazer submenus. Por exemplo. Aqui em blog. Eu vou colocar. Onde está. Adventure. Preview tips. E miscellaneous. O que eu vou fazer. Segurar o adventure. Onde está. Do lado do blog. Aqui ele fica. Com o traçado. Embaixo. Mas se eu arrastar um pouco para a direita. Ele já vem para a direita. E seria um submenu. Então se eu arrastar. Agora. Embaixo do blog. Vai aparecer. Uma opção. Chamada. Adventure. E eu vou fazer a mesma coisa. Com as outras categorias. Eu vou colocar. Travel tips. E se eu quiser. Eu ainda consigo fazer mais um submenu. Como por exemplo. Aqui em adventure. Eu consigo colocar. Um terceiro. Submenu. E aí. No menu principal. Vai aparecer. Início. Blog. WordPress. E entre o contato. E se colocar o mouse. Em cima de blog. Vai aparecer. Adventure. Miscellaneous. E travel tips. Após fazer isso. Abaixo. Tem a opção. Configurações do menu. E aqui. Você pode escolher. Onde vai ficar. Esse menu. Então. Aqui. Local de exibição. Você pode colocar. Na barra superior. No principal. No rodapé. No dispositivo móvel. Então. Você consegue personalizar. Eu vou deixar. Na página. Principal mesmo. E salvar. Menu. E prontinho. Agora o menu. Já foi salvo. Com sucesso. O nome. Se você quiser. Você pode alterar. Mas fica ao seu critério. Não faz. Tanta diferença. Alterar sim. Mas se eu acessar. O meu site. Agora. Vai aparecer. O meu menu. Alterar. Então. Apareceu. Início. Blog. WordPress. Entra em contato. E se eu botar. O mouse. Em blog. Vai abrir. O submenu. E aí. Eu vou ter as opções. Então. Se eu colocar. Aqui. O mouse. Adventure. Vai abrir. Um novo. Submenu. E assim. Em diante. Então. Assim. Eu consigo criar. Um menu. Com submenu. E tudo que eu clicar. Vai funcionar corretamente. Então. WordPress. Entra em contato. Página início. A página blog. A página. Adventure. A página. Travel Tips. E por aí. Em diante. E aí. Agora. Vai você. Colocar diversos. Postagens. No seu blog. Para deixar ele completo. Então. Com isso. A gente. Terminou. O nosso blog. Depois. Essa jornada. De fazer toda a configuração. De criar. O site. Instalar o Elementor. Instalar. O tema. Fazer toda a configuração. Das páginas. Dos templates. Do blog. Em si. Agora. Você finalizou. E já tem o seu blog. Criado. Corretamente. Aqui. Pelo. WordPress. Então. Eu espero. De verdade. Que essa aula completa. Tenha lhe ajudado. Do começo. Até o fim. Se você ficou. Com qualquer dúvida. Ficou com alguma dificuldade. Basta acessar o canal. Do host to be. Pesquisar. O que você ficou. Com dificuldade. Eu tenho diversos. Tutoriais. Ensinando. Mais detalhado. Que são. Tutoriais. Individuais. Onde eu mostro. Mais detalhe. Então. Eu espero. Que essa aula. Tenha lhe ajudado. Se lhe ajudou. Eu peço. Que por favor. Deixe seu like. Nesse vídeo. Também. Se você quiser. Apoiar financeiramente. O canal. Basta clicar. No botão abaixo. Valeu demais. Onde você pode. Fazer uma adoção. No valor. Seu comentário. Fica em destaque. Na próxima aula. E tchau.